Pessoal, eu quero aqui fazer uma homenagem aos servidores públicos do nosso estado, servidores de Minas Gerais, em homenagem à data do dia do servidor público. Diferente do governador, que não compreende a importância do servidor, o papel do servidor, nós compreendemos, nós reconhecemos o trabalho relevante que eles prestam. Quando a gente fala do SUS, de vacinação, dos postos de saúde, dos hospitais públicos, são os servidores públicos que estão lá cuidando da gente. Quando a gente fala da segurança pública, são os policiais, os agentes penitenciários, os bombeiros que estão cuidando da gente. Da mesma forma, os professores, os educadores, assistentes sociais, o meio ambiente e por aí vai. O governador parece que acha que o governo do estado é uma loja, onde vai vender liquidificador, vai vender geladeira. O governador precisa compreender, o produto do estado é o serviço público e o serviço de qualidade. Portanto, a nossa principal ferramenta é a nossa mão de obra. E quanto mais essa mão de obra estiver qualificada, preparada, valorizada, ela vai retornar para a sociedade um serviço cada vez melhor. Portanto, eu tenho a compreensão da importância do nosso servidor. Por isso, tenho travado uma luta aqui na Assembleia para que a valorização aconteça, para que a carreira seja organizada e haja as promoções e a gente faça aí de Minas Gerais um estado que realmente cuide das pessoas. Aos servidores, as minhas homenagens e a minha luta. As me faz sim. Aos servidores, as minhas homenagens e a minha impressiones que realmente cuide das pessoas. Obrigado.